Abra bem muito, pode abrir Vamos ralar pro lado, lado, lado Júnior, mais pra frente um pouquinho Vida ré Tá com os vidros abertos Vida ré Pode virar todinho Opa O pneu tá fora aqui, tá vendo? Tem que procurar Tem que rolar pra trás Tem que rolar pra trás Vai lá de cá Rola pra trás Isso, vem E afunda Afunda isso Rola mais, rola mais Rola mais, tá aqui Viu, tá bem, pra lá Não, 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 não Ah, tem uma câmera aqui, mano Peraí, deixa eu sair daqui, meu Deus Peraí Vai, meu Deus Volta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai